Boa noite a todos com muita alegria e satisfação que nós comparecermos nessa casa a mensagem que acabou de ouvir a bela mensagem de crenças tirando a palavra do humano através da psicografia do Chico tirando um belíssimo livro chamado Palavra Espírito Eterno o autor espiritual chama a atenção sobre as crenças ele nos diz que crenças os bons e os maus espíritos são portadores de crenças mas importa saber e ele encerra a mensagem com essa colocação qual realmente é a natureza da nossa fé, o que nós fazemos efetivamente com a nossa fé e de uma certa forma é essa abordagem que nós vamos pretender na nossa palestra de hoje todos nós que já frequentamos uma casa espírita todos nós que já fizemos um curso por mais do jeito que seja todos nós que já lemos uma obra espírita de um conteúdo um pouco mais profundo já estamos suficientemente informados dos principais postulados doutrinados todos nós sabemos que existe um Deus que é uma inteligência suprema causa primeira de todas as coisas que nós somos na condição de filhos de Deus e centelhas divinas nós somos espíritos imortais que nós surgimos de princípio inteligente fomos criados simples e ignorantes com o princípio espiritual e que fomos nos construindo nos elaborando fomos formando a nossa personalidade através dos séculos dos milheiros e dos milheiros fazendo uma viagem ao longo de todas as escalas da vida e mesmo antes da vida isso tudo serviu digamos de embasamento de cenários de possibilidades através da qual nós chegamos ao nosso estágio atual de espíritos humanos de seres luminais e temos aí a nossa personalidade a nossa individualidade e consciência de nós mesmos portanto foi uma longa peregrinação sabemos também que existe uma lei de causa e efeito uma lei de ação e reação através da qual todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos na colocação poética de Jesus a semeatura é livre mas a colheita é obrigatória seja ela conforme semearmos coisas boas colheremos coisas boas semearmos coisas ruins colheremos o resultado da nossa semeatura que essa lei ela é perfeita que ninguém realmente escapa ela aliás em nosso próprio benefício a justiça divina tem esse propósito sempre trabalhar sempre operar em nosso próprio favor sabemos também que existe um processo através do qual as almas evoluem nessa peregrinação através dos diferentes eicos da natureza e esse processo é conhecido como reivindicar a nossa então nós assumimos diferentes corpos em diferentes vidas e ao longo dessas sucessivas vidas através de inúmeras de uma quantidade simplesmente impressionante de experiências nós vamos incorporando valores competência conhecimento até chegarmos ao estágio em que chegamos agora sabemos também como nos é colocado nos espíritos que por sermos espíritos encarnados por sermos um complexo que é formado por espírito corpo espiritual ou perispírito na linguagem espírita e corpo físico que nós temos dois elementos que são comuns aos chamados espíritos desencarnados ou espíritos errantes eles também são formados de espírito e de um corpo espiritual ou de perispírito e que por essa razão existe um processo de sintonia de influenciação entre os espíritos encarnados e desencarnados e nos diz nos dizem os espíritos atendendo a uma pergunta de Kardec que a influência que os espíritos exercem sobre nós é muito maior do que nós podemos imaginar sendo de comum eles e nos discutindo então nós temos aqui uma série de informações que nós vamos recebendo ao longo das palestras ao longo dos cursos ao longo das leituras que fazemos isto não quer dizer no entanto que nós teremos transformado essa informação em conhecimento em saber há um ditado que diz que saber e não fazer é ainda não saber e normalmente nós nos contentamos com a informação nós ficamos transitando na superfície da informação e não fazemos os mergulhos necessários nas águas profundas do conhecimento na realidade nós temos muito ainda que aprofundar o nosso conhecimento deste conjunto de informação privilegiada que já nos foi passado e por que eu digo tudo isso? porque dentro desse conjunto de informações há algo que sempre nos preocupa muito que é com relação aos nossos afazeres às nossas ocupações ou às nossas missões nós nascemos aqui de uma forma aleatória nós fomos jogados ao acaso nessa nossa encarnação no planeta Terra ou existe uma digamos um planejamento existe uma programação para cada um de nós e nós também já estamos informados que não fomos jogados ao acaso porque se fôssemos jogados ao acaso tudo que nós dissemos até agora não faria sentido a começar pela própria existência de Deus que é essa inteligência suprema então se nós temos se nós somos produtos de um planejamento e mais de um planejamento cuidadoso cuidadoso como é que nós estamos nos saindo desse planejamento como é que esse nosso programa de vida se é que nós podemos colocar ele está sendo desenvolvido por nós muitas vezes até de uma forma meio intuitiva nós nos fazemos essa pergunta será que eu estou cumprindo a minha missão será que aquilo para o qual eu fui programado será que aquele planejamento básico da minha vida será que ele está sendo executado a contempo será que eu estou me saindo bem são perguntas que as pessoas que de uma certa forma já estão mais preocupadas em aproveitar melhor a encarnação elas acabam se fazendo em algum momento das suas vidas e a resposta nem sempre nos é muito satisfatória em primeiro lugar porque nós ficamos sem ter realmente convicção de qual é efetivamente essa nossa programação qual é essa nossa missão se é que nós temos uma então nós vamos tentar procurar nessa nossa conversa de hoje falar um pouquinho sobre essa questão das nossas missões de fato nós temos uma missão ou não temos se temos como é que nós podemos fazer para saber se estamos efetivamente alinhados com ela e se não estivermos alinhados com ela se nós conseguirmos perceber isso qual é o melhor caminho de nós colocarmos a par com esse nosso planejamento eu me lembro de uma historinha que é colocada e que nos traz algumas informações sobre os propósitos da vida ela nos fala de um buscador de um homem que num dado momento da sua vida ele estava muito preocupado em saber se de fato ele estava cumprindo o propósito da sua existência e resolveu fazer uma pesquisa saiu em busca dessa informação pesquisando a natureza saiu prestando atenção em um monte de coisas que normalmente ele passava por aqui sem fazer muita atenção e foi assim que ele parou diante de uma grande árvore ele ficou meditando concentrado diante dela e perguntou mentalmente aquela árvore qual era o significado qual era o propósito dela e lá no fundo do seu coração lá no fundo da sua alma é como se ele tivesse convido ou percebido a resposta daquela árvore e a resposta foi algo mais ou menos assim que ela existia para ser forte em primeiro lugar ela precisava ser forte pelos trânsitos rígidos ter uma copa bastante brumosa e poder dar frutos saudáveis para que pessoas como ele pudessem quando necessário se proteger a sombra da sua copa e também quando necessário se alimentar dos seus frutos ele ficou encantado com aquela resposta viu que a árvore tinha um propósito e aí ele continuou caminhando e se deparou com o rio e como ele estava com cedo ele foi beber água lá naquele rio e da mesma forma ele mentalmente também formulou aquela mesma pergunta qual é o objetivo qual é a razão o propósito deste rio e sentir uma vez mais lá no fundo da sua alma como se o rio tivesse lhe trazido uma resposta muito parecida com a resposta da água e o rio disse mais ou menos assim que ele existia exatamente para matar a sede de viajantes sedentos como ele mas que a função dele e além disso que ele também irrigava todo o ambiente próximo de tal forma que as sementes pudessem cumprir também o seu papel pudessem germinar e frutificar mas que também e além disso que as suas águas eram evaporadas pela ação do sol e que elas iam irrigar outras regiões muitas vezes muito mais distantes do que ali ele uma vez mais encantado com a resposta continuou a sua eliminação e eis que encontra um cão um cachorro e ele faz a mesma pergunta ao cachorro e o cachorro lhe responde que ele cachorro existe para fazer companhia a uma velha senhora que precisava a vida e também uma vez mais por sua vida agora precisa ouvir uma pessoa gostaria de ouvir uma pessoa que pudesse traduzir isso de uma forma que lhe fosse mais compreensível e assim continuou a sua peregrinação até que ele encontrou de fato uma pessoa um homem que era tido como muito sábio uma criatura realmente com uma imensa sabedoria mas como foi a sua surpresa quando ele encontrou esse homem não um palácio não uma situação assim de evidência mas uma criatura que estava lá trabalhando com a terra brigando com a plantação e ele então contou a sua perignação para ele falou o encontro que ele teve com a árvore o encontro que ele teve com o rio o encontro que ele teve com o cão o encontro que ele teve com outros elementos que ele também consultou ao longo da sua perignação e perguntou para ele qual era a dele aquele homem sábio qual era a percepção dele o que ele tinha a dizer sobre o propósito da vida e a resposta daquele homem foi mas você já obteve de todos eles a resposta todos eles existem para quê? para servir esse é o propósito maior da vida nós estamos aqui para servir mas para servir de forma adequada nós precisamos nos tornar criaturas fortes precisamos nos colocar em condições oferecer o nosso melhor serviço e aquilo com o que iluminou a alma daquele homem e onde nós formos procurar um grande objetivo um propósito maior da vida nós vamos encontrar essa grande missão a missão do serviço nós estamos aqui para servir de diferentes formas se nós Kardec preocupado também com essa mesma questão do propósito da vida no livro dos espíritos no capítulo 2 que trata da encarnação dos espíritos eu pergunto objetivamente os espíritos responsáveis pela modificação qual é o propósito da encarnação e a resposta é o propósito da encarnação é fazermos chegar à perfeição e para tanto vocês se sujeitam a expiações e provas e a missões e dentro desse conceito vocês tem aí o grande objetivo da vida mais além disso existe um outro grande propósito que é concorrer para a harmonia do universo ou seja todos nós temos um papel que é o de sermos úteis no grande concerto universal é como se fôssemos notas musicais de uma grande sinfonia chamada universo composta pelo regente divino Deus e todos nós somos uma pequena nota dessa sinfonia e se nós perdermos o tom sairmos do tom nós vamos distoar desse conjunto maravilhoso que é essa sinfonia então nós temos aí dado pelos espíritos uma resposta bastante objetiva de qual é a nossa missão mas aprofundando ainda mais esse conceito lá no capítulo 10 ainda do livro dos espíritos na questão 558 Kardec aprofunda um pouco mais agora mais objetivamente ele pergunta se tanto os espíritos errantes ou seja aqueles espíritos que estão no mundo espiritual mas ainda suscetíveis e reencarnados quanto os espíritos encarnados se eles todos são detentores de missão se eles têm missões e a resposta é sim tanto um como o outro tem missões na sequência ele pergunta mas mesmo qual é o tipo qual é a natureza das missões dos espíritos errantes e a resposta muito mais ampla do que vocês podem imaginar nós não teríamos aqui como descrever de uma forma sucinta de uma forma bastante objetiva quais seriam as missões desses espíritos errantes eles atuam de uma forma harmoniosa e encadeada em todos os setores da natureza em outras sessões do tema dos espíritos nós vamos saber também vamos ter o conhecimento ou ter a informação de que os espíritos errantes ainda em estágios pré-humanos eles atuam também nos chamados fenômenos da natureza eles em grandes mentidores de espíritos comandados por espíritos superiores eles são responsáveis também pelos chamados fenômenos da natureza e a gente observa que existem espíritos todos nós somos felizes por termos aí digamos de uma certa forma cuidando do sucesso da nossa missão do sucesso da nossa empreitada do sucesso da nossa encarnação que são espíritos que são designados por Deus para nos acompanharem nessa experiência que são chamados espíritos guias que são chamados em linguagem católica como se costuma dizer os anjos da guarda e na realidade essas quantidades espirituais como nós espíritos amigos que muitas vezes partilharam e compartilharam experiências conosco em outras vidas que foram criaturas muito próximas de nós muitas vezes parentes amigos e que se dedicam durante toda uma encarnação a nos acompanhar na nossa missão enquanto criaturas encarnadas e sempre que nós proporcionamos a eles acesso mental eles procuram nos orientar procuram nos inspirar procuram nos trazer informações e nos lembrar sempre das nossas obrigações sempre da nossa missão dos nossos grandes compromissos eles são por isso mesmo os nossos anjos guardiões que estão nos acompanhando permanentemente então nós temos trazido pelos próprios espíritos a informação de que existe um encadeamento lógico em todos os setores em todos os segmentos do mundo físico material como nós o entendemos e no mundo espiritual ou no mundo digamos de uma outra concepção de uma outra matéria tudo se encadeando de uma forma lógica de uma forma racional e contribuindo para a grande harmonia dessa máquina maravilhosa criada por Deus que é o universo e aí nós nos perguntamos mas como fazer então para saber se eu estou já que eu sou um espírito encarnado que houve um planejamento cuidadoso criterioso dessa minha encarnação como fazer então para saber se eu estou comigo acontento com esse planejamento e a orientação dos espíritos uma vez mais é que nós procuremos ouvir a nossa alma isso surge sob a forma de intuição que está registrado no nosso inconsciente essa informação e o que nós devemos fazer com o nosso principal objetivo nessa encarnação está escrito em letras de fogo no nosso inconsciente lá na nossa estrutura mais profunda da nossa essência espiritual essa informação está lá dentro mas para nós sabermos de fato se estamos ou não basta nós nos perguntarmos ou nós avaliarmos ou refletirmos sobre como nós nos encontramos e aí nós vamos ter a resposta mais precisa se nós estivermos bem se nós estivermos em paz com a nossa consciência se nós olharmos para trás tudo aquilo que nós fizemos e não identificarmos nada que nos possa trazer constrangimento que nos possa gerar vergonha que nos possa de alguma forma nos complicar a caminhada é porque nós estamos caminhando a par a contempo no nosso planejamento independentemente de termos verbalizada essa nossa missão estamos bem estamos em paz com a nossa consciência olhamos para trás e não vemos nada nenhuma ação nenhuma atitude nossa ou nenhuma omissão muitas vezes nós pensamos que nós só erramos pela ação nós também erramos pela omissão não fazer o que pode ser feito não fazer o bem que nós deveríamos fazer dentro das circunstâncias favoráveis é o nenhum mal também nós não utilizamos todos os talentos todos os recursos da melhor forma possível então quando nós fazemos esse balanço e a resposta é positiva nós não temos nada do que nos envergonhar nós estamos em paz com a nossa consciência nós estamos equilibrados orgulhosos é porque nós estamos em linha com esse planejamento mas quando a resposta é negativa quando nós estamos incomodados e normalmente quando nós fazemos essa pergunta é porque nós não estamos muito bem é porque as coisas não estão caminhando muito bem para nós é porque alguma coisa não está saindo como nós gostaríamos que saísse o que não quer dizer que aquilo que nós gostaríamos também que saísse seja sempre conveniente para nós porque nós ainda não desenvolvemos esse discernimento de querer sempre o que é devido a gente muitas vezes quer aquilo que é um benefício imediato aquilo que nos traz uma satisfação um prazer imediato afastando essas possibilidades se a resposta for negativa se nós olharmos para trás e vermos aquele rastro de problemas que nós deixamos aquela multidão de pessoas que nós prejudicamos aquelas situações não resolvidas aqueles problemas que nós se acumulamos se acumulando é porque nós não estamos caminhando de acordo com essa nossa missão e com esse nosso planejamento então é a hora de nós fazermos o balanço verificarmos de fato onde é que nós estamos falhando assumirmos de novo toda a informação que nós temos espírita de que somos espíritos imortais de que existe uma lei de causa e efeito de que nós ao desencarnarmos nós não vemos que a morte não existe e nós vamos novamente ser reabsorvidos vamos reentrar no mundo espiritual uma bagagem que nós construímos e que em função da lei de causa e efeito nós seremos alocados nessa ou aquela região espiritual mais compatível com as nossas necessidades evolutivas e feito isso então nós teremos condições de começar a avaliar se a nossa trajetória onde ela deve mudar mas tem um componente fundamental que nós jamais podemos esquecer de recorrer ao evangelho do Cristo então nós temos lá em todo o evangelho do Cristo lições preciosas que servem como manual seguro de como nós devemos nos orientar enquanto encarnados e se nós pudéssemos resumir a essência do evangelho nós vamos ficar com o grande resumo que Jesus nos deixou que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a nós mesmos a hora que nós conseguirmos olhar para nós e ver que nós estamos gostando de nós e nos amamos da maneira como devemos nos amar não de uma forma egoísta não de uma forma egocêntrica não querendo tudo para mim mas me reconhecendo como uma criatura divina como um ser especial como uma criatura que tem uma missão proposta um papel na harmonia universal quando nós assumimos isso nós passamos a nos considerar nós aumentamos a nossa autoestima nós passamos a nos ver de uma forma realmente gratificante e quando conseguimos isso nós temos o que oferecer ao nosso próximo porque nós já estamos bem e vamos oferecer o nosso melhor é aquela árvore que produz bons frutos e vai oferecer os seus frutos e quando nós estamos bem e oferecemos o que nós temos de melhor para o nosso próximo o que é que nós estamos fazendo nós estamos amando a Deus então essa equação vista ou líder de trás para frente ela nos remete novamente a Deus então o Evangelho do Cristo os seus principais ensinamentos os seus fundamentos nos traz um roteiro seguro de como nós devemos nos conduzir e aí minha gente pouco importa qual seja a nossa missão efetiva porque ela se nós tivermos procurando fazer o melhor oferecendo o nosso melhor nós seremos conduzidos naturalmente para ela porque nós não estaremos opondo resistência nós estaremos acompanhando as leis divinas e como está tudo encadeado concatenado né sincronizado no universo nós estaremos cumprindo o nosso papel por quê? porque estamos oferecendo o nosso melhor o melhor da nossa boa vontade e com o maior dos nossos empenhos então temos aí elementos realmente muito gratificantes mas é assim fácil a gente aplicar isso embora seja racional seja lógico né mas basta a gente fazer as coisas como Jesus nos ensinou basta nós realmente incorporarmos definitivamente os ensinamentos espíritas nós conseguimos fazer isso com facilidade por mais que nós tenhamos a informação nós já transformamos essa informação em conhecimento para poder praticá-la nós já sabemos como convém saber e quando se sabe como convém saber nós atingimos o estágio da sabedoria nós já estamos nesse patamar com certeza não talvez alguns estejam mas a maioria de nós nós ainda somos espíritos em evolução ainda estamos em um planeta de expiação em provas em fase de transição para um planeta de regeneração é verdade mas ainda numa escala sequer intermediária da escala coletiva então nós temos muito ainda que aprender eu me lembro aqui de uma historinha contada pelo espírito Neil Lúcio se não me engano do livro Alvorada Cristã recebido pela psicografia do Chico Xavier onde ele nos traz uma fábula muito bonitinha que o autor espiritual nos conta de uma época em que Jesus costumava vir pessoalmente a terra para cuidar para ver pessoalmente como é que estavam as suas criaturas como é que estavam as pessoas no seu dia a dia na sua vivência e tinha lá entre elas um homem chamado Natanael ele era uma criatura extremamente perversa ele praticava mal prejudicava as pessoas de todas as formas chegava inclusive a matar em suma era uma criatura extremamente desequilibrada mas Natanael começou a querer mudar a sua maneira de ser começou a se arrepender das suas atitudes das suas posturas e Jesus vendo que ele estava naquela fase de favorável para começar uma escalada favorável positiva ele foi conversar com Natanael e na conversa com Natanael Jesus passou todos aqueles ensinamentos maravilhosos conclamando Natanael que fosse uma criatura boa que ele passasse efetivamente a conviver de uma forma mais harmoniosa com seus semelhantes que cuidasse mais do próximo que procurasse não cultivar inimigos ao contrário que procurasse fazer mais amigos e assim foi que procurasse perdoar ser generoso misericordioso e Natanael sensibilizado por aqueles ensinamentos do Iblisco e ele falou Jesus a partir de hoje eu serei um outro homem eu vou ser um homem bom e Jesus partiu passaram-se alguns anos Jesus se volta por aquelas regiões e ele lembrou-se de Natanael deixa eu ver como é que Natanael se encontra e lá chegando ele encontra Natanael jogado na rua numa situação de total indigência Natanael o que aconteceu um dia um homem eu era um homem ruim e as pessoas me respeitavam agora eu sou um homem bom eu pratico a compaixão sou generoso ajudo todo mundo mas as pessoas abusam de mim fazem de mim o que querem e me deixaram nessa situação assim absolutamente inconhecível Jesus falou olha Natanael o progresso que você atingiu já é notável mas não é suficiente é necessário agora que você adquira um outro fator que você incorpore um outro talento é necessário que você incorpore um discernimento porque mesmo para fazer o bem é necessário que ele seja feito de uma forma adequada e Natanael então se colocou numa outra empreitada estudou consultou livros observou a natureza das pessoas e adquiriu a ciência passado alguns anos eis que Jesus volta novamente dessa vez encontra Natanael não mais jogado na rua mas adotado no leito e Jesus pergunta Natanael o que foi? o que aconteceu? ah mestre eu fui bom as pessoas abusaram de mim adquiri discernimento conhecimento hoje sou um homem que sei de muitas coisas sei de coisas que a maioria das pessoas desconhecem mas o que acontece comigo eu vejo as injustiças eu vejo os problemas eu consigo eslumbrar situações para as quais eu não vejo solução isso me deixa extremamente acabrunhado extremamente depressivo abatido eu não consigo realmente conviver porque esse conhecimento esse saber está me fazendo mal Jesus para finalizar falando Natanael é que te falta ainda a terceira grande competência veja por exemplo o agricultor ele quando a árvore precisa de adubo de irrigação ele vai e coloca isso na árvore e oferece o que ela precisa mas há momentos que ele vem com a toda da mesma forma para nós há momentos que nós precisamos usar da energia mas acima de tudo nós precisamos desenvolver a fortaleza para podermos suportar esses golfos da ignorância da melhor forma possível e aí Natanael então partiu para conquistar essa terceira grande virtude que é a fortaleza e aí passou efetivamente a ser um outro homem porque ele já não esperava mais que as pessoas correspondessem às suas expectativas ele entendia as pessoas como elas eram oferecia o melhor de si sem esperar nada em troca compreendia o estágio de desenvolvimento de cada criatura sem procurar fazer com que ela mudasse de uma hora para outra e assim ele compreendeu efetivamente que as três grandes virtudes são a bondade qualquer segunda conhecimento e a terceira fortaleza então no nosso processo evolutivo nós temos que efetivamente estarmos conscientes que não é fácil evoluir não é fácil crescer é uma empreitada que exige efetivamente um planejamento nosso também não apenas um planejamento de vida divina o nosso esforço a nossa perseverança e a vontade efetivamente de atingirmos esse objetivo missões todos nós temos algumas são grandiosas como a de Chico Xavier a missão dele era tão grandiosa tão grandiosa que um dia ele perguntava Chico qual é a sua missão ele responde a minha missão se você perguntar para uma planta qual é a missão dela para o capim ele vai dizer que a missão dele é alimentar o boi a minha sim é como um capim é como uma plantinha qualquer é servir aí Emmanuel pensava perguntar também a sofrer ele sempre disse que a missão de Chico era o livro ele tinha que divulgar tinha que difundir o conhecimento espírita dada a importância desse conhecimento e num dado momento da vida do Chico ele estava ele que era detentor de todas as mediunidades e estágio extremamente bem avançado ele estava naquela época naquela fase da vida dele dedicando muito aos chamados fenômenos e efeitos físicos às materializações e materializações notáveis que se produziam por intermédio dele e numa dessas sessões de materialização fez que se materializa em âmbito aquela sofrida humanitária de senador romano e fala Chico a tua função a tua missão é o livro se você preferir continuar com esse tipo de ação de atitude tudo bem a responsabilidade é tua só que eu me afasto aí ele entendeu a mensagem entendeu o recado reassumiu a sua missão e foram a partir daí somando toda a atividade mediúnica dele literária ele escreveu 1410 livros se tornando o maior escritor espírita o maior vendedor de livros desse país e a sua obra ela é a continuação natural da qualificação carnicista porque ela aprofunda ela nos leva realmente a vivências a situações contidas no plano espiritual nos traz realmente aí uma quantidade enorme de histórias de fatos de acolhimentos que inclusive transcende a nossa capacidade de compreensão ainda chegará o momento em que a criatura o homem Chico Xavier o médico Chico Xavier será tido como maior talvez a maior criatura que já pisou nesse planeta talvez depois de Jesus Cristo ou seja a missão dele a humildade desse homem era de uma tal magnitude que ele simplesmente teve uma implicação enorme na difusão daquilo que vem a ser talvez ou com certeza o maior nível de informação que nós podemos ter que são as informações espirituais o grande objetivo da vida é nós desenvolvermos a nossa condição espiritual essas informações nos ajudam a nos enxergar como espíritos como espíritos imortais portanto elas trazem informações subsidiárias potentes poderosas para que a gente consiga efetivamente cumprir a nossa missão então nós temos as informações estão aqui todas elas temos o Evangelho do Cristo temos a glorificação carnesista temos uma quantidade enorme de obras confiáveis recebidas por médios confiáveis temos toda a literatura recebida por Chico Xavier tudo isso está à nossa disposição a nós resta aprofundarmos o estudo buscarmos efetivamente tirar o melhor de todo esse conjunto de conhecimento e de sabedoria e que Deus nos abençoe nessa nossa trajetória e que possamos efetivamente oferecer o nosso melhor para que possamos concluir essa nossa missão e que possamos nos abençoe nos abençoe e que possamos